Teu poder vencer, traz volta já, de uma vez foi meu. Nem parece que já faz 45 dias do acidente. Hoje a Annelise canta, conversa com a mãe e oscila entre dias mais animados e outros mais tristinhos. Tem dia que eu tô mal, mas eu tô indo. Tá ótimo a minha recuperação, minhas expectativas, cada dia melhor. A adolescente de 16 anos passou pela primeira cirurgia de enxerto de pele no UGOL, em Goiânia, onde está internada desde o fim de novembro. Outras operações estéticas devem acontecer nos próximos dias. A mãe que chegou a ouvir dos médicos para se preparar para o pior, vem se surpreendendo com a recuperação da filha. Foi uma evolução muito grande para a gente, graças a Deus. A minha bebê tem sido um milagre de Deus. Sou muito grata a Deus pela devolução que ele teve com ela para mim. Ainda não há uma previsão de alta do hospital, mas a família segue confiante na evolução do tratamento. Ana Elize teve 60% do corpo queimados durante um experimento com álcool na escola municipal Eli Alves, em Anápolis. Ela estava com colegas de sala e sem a supervisão de um adulto. Por causa da gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o UGOL, em Goiânia. Foram 24 dias só na UTI. A mãe teve que largar tudo para cuidar da filha. Diolange é cabeleireira autônoma, ou seja, sem carteira assinada. Hoje, ela conta com a ajuda de amigos e desconhecidos que fazem doações para ela conseguir pagar as contas da casa, da Ana Elize e dos dois filhos mais novos que ficaram em Anápolis. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de me lamentar ou de pedir qualquer tipo de ajuda. Eu sou mais de ajudar do que pedir ajuda. Mas eu cheguei nesse momento que realmente a gente precisa de ajuda. E tem muitos amigos levantados e ajudados. Então, quanto mais, melhor para a gente, porque nossa desconta não para. O que tem chegado para a mãe e filha vai dando para pagar as despesas, na medida do possível. Difícil é, depois de tudo, não ser grata pela recuperação e pela ajuda. E quem faz questão de agradecer é a própria Annelize. Queria muito agradecer as pessoas que me ajudou, tanto financeiramente quanto emocionalmente.